Atacar eu deixo a marca da sola do Kenner Me atacar na net, mas na rua é indifíso Pode até chamar o texio da sirene E até eles chegarem, tu é mil reais o teu diz Filho da puta quer me criticar Do papel, tô aqui rimando, cê não vai voar aqui nesse céu Porque tá ligado, meu mano, que eu tô aqui pra trocar E rimar boa, cê não vai interceptar Sabe por que, meu mano, eu tô tranco, não? Cê não vai rimar nada, mano, cê tá em modo avião Que negócio não, meu mano, que eu tô tranco, não Fazendo freestyle, cê sabe, é corvisação Essa que é a parada, meu mano, cê vai virar meu fã Tá pensando o quê? Que tu tá no voo da TAM Isso que cê pega, meu mano, cê tá ligado que eu faço freestyle E isso é só um intervalto E sempre a visão que tá no voo da TAM Depois dessa batalha, me segue lá no Instagram Oh, 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 oh Mano, eu acho que eu não entendo Tá vendo, no freestyle, cara, eu acho que o seu neto não tá ligado Você falou, meu, a vião da TAM Só que eu te mato hoje, teu corpo não me desmonta Tá ligado, eu acho que não entende Por isso no freestyle, mano, eu tô muito envolvente Você falou pra mim que ele é corrompo, te anuá voando Só que nessa parada eu sigo improvisando Mas calma, mano, nessa parada que eu falo O hip-hop, mano, hoje é cheio e é dos ombros Mas calma, cara, como o teu nome vai continuar voando Eu sou o arcanjo da cor de lindar dos anjos E é isso, o primeiro round daquele jeitão, tropa Vocês ouviram a Reinaldo Zé M.C. gritou pra um, não grita pro outro Vocês ouviram, mas ali abre Barulho só pra quem achou que foi o Falcão, família Barulho só pra quem achou que foi o Velho e Nobre, família Velho e Nobre Falcão Velho e Nobre 1 a 0 Solta meu labirnete É o Felipe Rete ali, ó Rete, Rete, Rete Caralho Valeu, meu Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa É, mano, só pra compensar assim Tá vendo que nessa batalha, mano, eu vou te dar um forte Cê tá ouvindo esse vídeo, meu camarada Eu acho que só você ganhar de vida não existe nova sorte Tá ligado? Eu acho que você não entende E nessa parada, mano, você tá ao contrário Tá hilário? Não tô seguindo acompanhar aqui Nessa parada eu fico do partido contrário E tá ligado? Eu sei que eu tô uma travada Mas, mano, só aqui meu coração esteja aguentando E nessa parada, mano, eu tô te matando E eu tô fora, conta a palma, então tá palma da minha mão Então tá ligado? E é desgoto, depois eu tiro da minha mão E coloquei pelo meu bolso Tá ligado? Que nem eu faço contigo E nessa parada, tudo não é um compromisso Tá tranquilo, mano, que eu não tô furibop Pega o meu coração, tô aqui no jeito hip-hop Eu gosto dos homens menor Eu gosto do meu cristal e quer rimar comigo Vai ter de um setal pior Chega ou levar as paradas, eu não entendi nada Eu vou te falar, vou tomar no outro lado Vai ter de uma rima, vai perder pra mim Vai chegar na rocinha, tomar de 2 a 0 E no final se acostuma Essa que é a parada, né, meu mano? Tô pra se meu cristal e tá ligado Tá vindo a base voando Porque eu rimar agora em casa Valeu, brabo, comprão Hoje vai comer as asas Essa que é a parada, mano, falo pra tu E não vai receber nada de ver no Red Bull Chegou o visor, recepa o beat Chapão em cima do beat Red Lobo, saiu o uísque Barulho pra ser bateu na família Barulho pra ser bateu na família Tá vindo lá do bairro, eles sãofinidos Passeu a muscling Vocês ouviram a Romano Dizermos unseren消ve Se gritou pra um, não grita pro outro Barulho, safa que achando que foi melhor no Cloud Família Tá bom Barulho, safa que achando que foi melhor 파 manchmal Esquenzinho de ganho de raptártão Vai do nobre pra próxima Amor O que é isso?